Quer que a pessoa que você, que tanto tá prejudicando você, que tá tirando seu homem, que tá tirando seu filho, que tá prejudicando você, suma da sua vida, então faça isso que eu vou ensinar, tá certo? Eu sei que você não tá num momento bom, eu sei que você não tá, mas vai passar, tá certo? Isso aqui é justiça, gente, você quer tirar essa pessoa do seu caminho, você quer tirar uma pessoa do seu trabalho, do seu caminho, que tudo tá prejudicando você, então faça isso, faça isso o mais rápido possível, tá certo? É muito importante pra sua paz, então, ó, deixe seu like, eu sei que você é uma pessoa abençoada, então deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhum, nenhum, tá? Nenhum benzimento, nenhuma oração e não esqueça de colocar aqui a palavrinha fé, porque a gente sabe, tudo isso vai passar, cadê o sol? O sol tá lá em cima, mas lembre que ele tá iluminando o seu caminho, tá bom? Então vamos lá, gente, olha só, não é difícil, tá? Não é difícil, de jeito nenhum, você vai pegar, vai fazer um círculo com a caneta preta, se engano, eu não tenho caneta preta, então você faz com o lápis, ó, você vai fazer um círculo com a caneta preta, faz aí, um círculo, aí você vai colocar o nome dessa pessoa que tanto tá atrapalhando a sua vida, vamos dizer que o nome é o João, ó, não bote o nome da pessoa amada, é o nome da pessoa que tá atrapalhando a sua vida, pode ser a rival, pode ser um vizinho, pode ser quem for, aí aqui você vai fazer, ó, uma estrela de cinco pontas, né? Que é, a gente vai trabalhar com São Cipriano, uma, deixa eu ver se eu consegui fechar, uma, duas, três, quatro, cinco, pronto! Aí você fez isso, certo? Aí você vai pegar e vai dizer, São Cipriano, eu quero que você dê um sumiço nessa pessoa, eu quero que você tire essa pessoa o mais rápido possível da minha vida, vai rogar praga? Vai desejar o mal? Não! Lembre, se você deseja o mal pra pessoa, volta pra você, você vai pedir o quê? Que ele tire essa pessoa da sua vida, acabou? Não! Tem uma coisa especial que a gente ainda vai fazer aqui, mas cigana, mulher, eu quero, né, dar uma reviravolta na minha vida, eu quero participar dos trabalhos espirituais, porque eu sei que eles dão muito, muito resultado. Então, gente, ó, um conselho, participe e você vai ver o quanto a sua vida vai mudar, tá certo? Se você quer uma pessoa mesmo, se você ama uma pessoa mesmo, então faça um trabalho espiritual, não tem consequência nenhuma, tá certo? E você vai ver o quanto é bom, o quanto é bom de verdade. Então, chame aqui e garanta já sua vaga, amarração amorosa, adoçamento, brochamento, separação, chama aqui no WhatsApp, você vai falar comigo, o vídeo é mandado pra você, com a minha voz, tudo bem certinho. E o preço é o melhor, 57 reais, se tiver alguém cobrando mais que isso, não sou eu, tá certo? Muita gente dá golpe, pega os meus vídeos e cobra as pessoas, não sou eu, o preço da gente é 57 reais, os trabalhos coletivos, tá certo? Então, chame aqui e garanta já sua vaga, você vai ver a grande mudança que vai dar. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui e vai jogar pimenta, joga pimenta, pode ser pimenta moída ou pode ser pimenta líquida, joga pimenta com gosto, tá certo? E pede, pede ao São Cipriano que, ó, bota essa pessoa pra longe, pra longe, pra longe. O que é que você vai fazer agora? Vai queimar esse papel dentro da sua casa? Não, vai queimar fora de casa, por quê? Isso aqui tem energia negativa, gente, então você não vai trazer isso pra dentro da sua casa. Você vai para o lado de fora, acende e diz, leva, leva, né? Do mesmo jeito que esse papel queima, que leve, leve com ele, essa pessoa, que tire o mais rápido possível ela da minha vida, faça ela sumir, mudar de cidade, é isso que eu quero, eu quero paz. Então, leva, some com ela. E é isso, gente. Se você não tem o nome da pessoa, não tem como fazer, infelizmente, tá bom? Beijo, tchau, tchau, que Pai Oxalá abençoe você sempre. Lembre, nem todo sofrimento é pra sempre e o sol, ele brilha. Tem uma hora que ele vai chegar e vai brilhar, tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau.